Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Marcio Tadeu e nessa quinta-feira estamos iniciando mais um ciclo novenário. Colocando São José no seu devido lugar, o Papa Francisco nos fez este grande chamado de desenvolvermos a vocação desse santo tão importante, chamado, inclusive, o Guardião da Igreja Universal de Nosso Senhor Jesus Cristo. E você é o meu convidado a fazer parte dessa experiência, quando hoje a gente reza pela igreja. Ligue para nós com as suas intenções, 0-11-4200-8080 ou nosso WhatsApp exclusivo, 119-1300-9065. Bora iniciar a nossa novena. São José, nosso pai do céu, vinde em nosso auxílio, das dificuldades em que nos achamos. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, primeiro dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossa igreja. Primeiro dia do nosso ciclo novenário, nós vamos rezar pela igreja, a igreja que somos cada um de nós. Quando me lembro desse dia, eu sempre quero colocar no coração de Deus algo muito especial, a vivência nossa de cada dia como igreja de Cristo. E somos igreja quando deixamos o Espírito Santo falar em nós. Esse Espírito que fala, esse Espírito que clama ao Pai, em nome de Jesus, é aquele que nos faz sermos a igreja. Contando com o patrono da igreja, como o grande cuidador de cada um de nós, São José, eu quero, nesse momento, fazer a nossa primeira oração de cada ciclo novenário, de cada dia da novena, agradecer. Por isso, eu vou lá para a nossa urna e com alguns nomes, eu quero bem dizer adeus pela vida de todos aqueles e aquelas que patrocinam essa novena, nossos patronos e patronas. Bora lá! Patronos e patronas da novena dos Filhos e Filhas de São José. É um momento muito gostoso, a gente está aqui nesse cantinho do Santuário da Vida, onde a gente guarda a nossa urna, para justamente agradecer aqueles filhos e filhas de São José que nos ajudam mensalmente e, de fato, colaboram conosco nessa missão. Rezando por cada um deles, tirando esses nomes, a gente quer rezar por todos, tá? Claro que não tem condições da gente falar todos os nomes, mas muitos desses milhares que nos ajudam, de fato, cumprem a sua missão de evangelizar e a gente quer abençoá-los através da gratidão. Então, vamos agradecer, ó. Quero agradecer, de modo muito especial, de Tangará, no Rio Grande do Norte, a Maria Ferreira, nobre de Oliveira, a nossa patrona da novena de São José. Também da cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, a Maria Socorro Fonseca Homem. Obrigado, Maria, que Deus te abençoe. Olha, já vieram dois aqui, ó. Botucatu, interior de São Paulo, a Damiana Avelino de Almeida. Obrigado, Damiana, obrigado pela tua ajuda. Também da cidade de São Paulo, capital, a Maria Constantino da Silva. Obrigado, Maria, que Deus te abençoe. Vamos pegar aqui, pega o meu nome, tem gente falando lá em casa, hein? Maringá, no Paraná, o José Rei. José, Deus te abençoe, te guarde, volte sempre o seu rosto para ti e te dê a paz. Ó, vamos fechando aqui essa urna, com São José, sonha os sonhos de Deus, sonhando os nossos sonhos. E eu quero que a gente inicie agora esse momento de espiritualidade, esse momento de oração na nossa novena. Já que a nossa primeira oração é agradecer quem nos ajuda, né? É, em primeiro lugar ainda, pedir a Deus a sua proteção, para que a gente possa ouvir a palavra, rezar diante do Santíssimo. Enfim, viver a novena dos filhos e filhas de São José. Bora rezar. Oração inicial Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda e oração, dessa abençoada novena, momento de graça no canal da família. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a graça do Santo Espírito. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vim de nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo o poder, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus Pedro estava sim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5 A experiência cristã, de fato, nos impele a viver um novo tempo, na realidade, entre o céu e a terra. A igreja, templo, não é apenas um lugar, mas como a própria teologia cristã nos ensina, é, de fato, aquele momento em que a gente atravessa a parte física e entra em contato com o espiritual. Num mundo tão individualizado, em que parece nos crer que a única oração é aquela que o próprio Jesus disse, que também é verdadeira, que nos fazia até o nosso quarto buscar a Deus individualmente e uma prática renovada. Mas, o que garante a sua presença é também uma outra passagem onde dois ou mais estiverem reunidos. Esse é o grande desafio de uma vida comunitária. E hoje, como nós falamos todos os primeiros dias do nosso ciclo novenário, ao falarmos da igreja, volta esse chamado e essa dimensão de sermos comunidade. Na igreja, e quando celebramos, por exemplo, a Santa Missa, o Santo Sacrifício, a celebração eucarística, como nós preferimos chamar, de fato, há uma locução de todo o povo. A gente, como reza no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim, toda comunidade reunida é aquilo que o corpo de Cristo quer ser, ser vida para o mundo, ser um povo que caminha, ser um povo que constrói e constitui essa sinodalidade, tão ouvida nesses tempos em que a gente vive, inclusive um sínodo, que vai discutir exatamente a mesma coisa. Olha, experimentar a Deus, de fato, é uma experiência particular. Mas a experiência particular não diminui, muito pelo contrário, fomenta a nossa experiência comunitária. Eu sei que muitos daqueles que nos assistem só têm essa referência de oração, mesmo porque muitos já estão com problemas de saúde, com dificuldade de chegar até as comunidades. Mas podendo, não se esqueça que a sua paróquia, a sua pequena comunidade, a sua capelinha lá que você participa, você fala, padre, mas é bem pequenininha. Não importa. Onde há um altar preparado para celebrar a Santa Missa, naquele lugar há o encontro de todos nós, com a grande mística que o sacerdote representa, a pessoa de Cristo. E essa pessoa tem muito a nos falar, tem muito a nos colocar, tem muito a nos incentivar. De fato, o discernimento da vida cristã é ter paz, é unir em vez de dilacerar, ou destruir, ou desunir. Sim, a vida cristã é uma vida em que a gente consegue espelhar, na diferença, a pluralidade, na pluralidade, um dom, o dom de Deus, de criar sempre e cada vez mais o novo. E fazer com que o diferente se amolde, para que, celebrando, não a unicidade, mas a unidade na diversidade de dons, nós possamos construir, sim, numa igreja una, numa igreja santa, numa igreja católica, a universalidade dos dons. E fazer desses dons, universalmente distintos, uma única razão, unidos pela fé no caminho de Cristo. Essa é a igreja que Cristo espera de cada um de nós. Uma igreja que deve ser vivida na prática, porque a gente também pode ficar só no discurso. uma igreja que é una, mas que respeita o seu dom, a sua história, o que você pode trazer. E também, o que falta em você, para você ser melhor. Assim, os irmãos vão caminhando, vão se compreendendo, vão buscando a Deus, que é Pai, como a gente fala, nosso, mas também vão construindo o perdão, a partilha, vão construindo o pão nosso de cada dia. Bora lá, bora rezar mais um pouquinho com o São José. Oração a São José Amado Pai São José, acudimos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado. Por esse laço sagrado, de amor, que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente, vos suplicamos, que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o Seu sangue, e nos ajude em nossas necessidades, com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de vós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assistimos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim, como outrora salvastes da morte, a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também, defendei agora a Santa Igreja de Deus, das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que, a Vosso exemplo, e sustentado com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente, e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu Desde 2018, queria mudar de vida, de emprego, isso implicava uma mudança radical de emprego, de modo de viver aqui em casa. Após muitas entrevistas, enfim, no final de 2020, no ano que foi a abertura do ano de São José, consegui uma colocação profissional adequada que eu queria, e posso dizer que tem sido um ano próspero e frutuoso, na fé e financeiramente aqui na minha casa, na minha família. Agradeço a intercessão de São José, por ter alcançado essa graça, além da esperança no coração, de seguir com meus sonhos, com meus projetos, no próximo ano com a minha família, vai ser um ano desafiador, tanto no trabalho, ter um trabalho novo, quer dizer, novos desafios, tenho que vencê-los a cada dia, mas feliz por estar conseguindo vencer, ter sonhos e saber que eu vou alcançá-los com a intercessão de São José, com bênçãos e prosperidade. abraço a todos, São José, rogai por nós, que ninguém jamais possa dizer que te colocamos em vão, São José. Amém. Benção do dia Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Num certo momento da vida, junto com você que reza aí de casa, eu aprendi uma canção que dizia, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu desde pequeno, de muito jovem, tendo exemplo nos meus pais, pude servir a igreja de diversos modos. Servir assando frango para as quermestes, servir como catequista, como ministro da Eucaristia, como membro de conselho econômico. Quando aos 23 anos apenas, eu fui para o seminário, já tinha ali um pouquinho de experiência, pelo menos desde os 11 anos, mais diretamente, no serviço, nas mais variadas pastorais, movimentos, enfim. Não gozava de muita experiência, mas gozava de muito trabalho. Daquele trabalho que muitas vezes gera a insatisfação dos outros, naquele trabalho muitas vezes que gera desunião, quando a gente quer trazer o novo. Por isso, eu acho tão importante todos os dias eu rezar por esta igreja, que é una na sua fé, que é santa por ser escolhida de Cristo e ungida por ele, a sua noiva, e que é universal, é católica. Sim, porque esta palavra católica quer dizer universal, porque abarca todos os nossos dons. Mas quantos projetos já não são natimortos, justamente porque aqueles que estão há mais tempo não compreendem a caminhada dos mais novos? Quantos e quantos são dispensados de funções novas, porque justamente não admitem a experiência cristã na sua totalidade, não experimentam a experiência que já existe ou a novidade que o próprio Espírito manda. Então, eu rezo para que esta igreja seja una, de uma manda caducando, seja una em seus movimentos e pastorais, que todo o trabalho das pastorais de comunicação, dos CPPs, que são os conselhos pastorais paroquiais, os seus párocos, os seus vigários, nas dioceses, sejam de fato um espelho dessa sinodalidade. Cada um tem os seus pés, cada um de fato tem os seus calos, cada um tem a sua história, cada um tem o seu ritmo. Mas como somos uma comunidade de amor que caminha junto, não há aqueles que estão à frente, nem os que estão atrás, nem os que estão mais ao lado, é um povo de Deus que caminha. E como esse povo de Deus caminhando, queremos ser, Senhor. Dá-nos essa graça, derramai sobre nós este amor e com o vigor do Teu Espírito presente no nosso meio, fazei agora que esta água, que é uma criatura vossa, Senhor, possa ser abençoada e aspergida tomada, lembre o nosso batismo. Na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bondoso arcanjo São Miguel, ajudai-nos a ser a igreja que Cristo espera de nós. Rezemos. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. amém. Convite Olha, hoje rezando pela igreja, cada um de nós, de fato, se encontra num momento de graça, porque a igreja somos todos nós. Compreender esses passos da igreja não cabe só ao padre, às freiras, aos bispos e ao mesmo Papa, mas cabe a cada um de nós, seus fiéis, que querem caminhar, não num bolo não, mas numa comunidade, onde em vez de ficar pisando um nos pés dos outros, a gente acerta o passo para que ele seja mais vigoroso, mesmo os que estão à frente ou os que estão atrás ou os que estão do lado se sintam incluídos nessa caminhada de amor. É por isso que desde o primeiro momento em que pensamos essa novena, ao falarmos do guardião da Igreja Universal de Nosso Senhor Jesus Cristo São José, nós queremos todos os primeiros dias consagrar, sim, as nossas igrejas, as nossas comunidades, as nossas pastorais, para que aprendam a caminhar neste espírito de sinodalidade. É, uma igreja sinodal é aquela que caminha, caminha para uma salvação de Jesus. E nós estamos fazendo uma proposta, eu sei que se você ainda não foi chamado, não sentiu no coração para fazer parte dessa nossa família, os filhos e filhas de São José, você tem a oportunidade de nos ligar agora. 0 operadora 11 42 00 80 80. Está aqui, 0 operadora 11 42 00 80 80. E tem uma chance de vivenciar conosco todos os meses, especialmente quando eu envio a cartinha, especialmente escrita por mim, para você, filho e filha de São José, crescermos na fé em mais um momento que a gente tem de encontro. Se você usa o WhatsApp, também tem essa oportunidade, 11 9 13 00 90 65 é o nosso WhatsApp, 11 9 13 00 90 65. E é muito importante que a gente divulgue cada vez mais, está sendo bom para você, como está sendo para mim, se você está encontrando graças, o que a gente não chamar um amigo a mais para também ser um filho e filha de São José? Então, manda um WhatsApp, convide alguém, envie o nosso telefone, fala lá, liga lá, nos ajude nessa missão, porque a nossa missão é a missão de evangelizar, é a missão de levar junto com o São José e o seu pendão, olha lá, a passos largos a uma evangelização segura que ame a igreja e nos leve ao céu pelo seu exemplo, pela sua poderosa intercessão também nos ajude com as dificuldades do dia a dia. Sim, estamos junto com o São José, estamos aqui no canal da família, então que você convide um amigo para ser um filho e filha de São José. E eu te espero amanhã, quando você sabe, a gente reza pelas famílias, colocando no coração de Deus essa certeza, ó, nossas famílias consagradas a São José, encontrando o caminho de seu filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, que Deus te abençoe. possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós. a vós. a vós. 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 Legenda Adriana Zanotto